Salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui pra vocês no meu canal Lembrando galera, quem não for inscrito no canal, se inscreve aí, deixa o like Comenta aí pra mim o que você está achando E eu queria propor uma seguinte coisa aí pra vocês galera Eu vou jogar Free Fire aqui Vou fazer um tipo de um desafio, desafio É fazer um desafio, por exemplo, jogar só com uma arma Por exemplo, jogar só com kit, jogar só com bomba Tentar fazer de uma vez com cada coisa, beleza? Nessa partida aqui eu vou jogar uma partida normal mesmo, clássica, modo clássico Mas nessa partida aqui eu não vou jogar com qualquer arma que eu encontrar Na próxima partida eu vou jogar só de pistolinha Aí depois só de MP40, aí depois só de Scar E depois só de Snipe e assim vai, beleza? E lembrando galera, quem não for inscrito no canal, se inscreve aí Deixa o like, comenta, compartilha o vídeo Só vamos Ah, lembrando galera, eu fiz a votação lá no meu Facebook Diz qual que eu podia trazer série Planta vs Zumbi Ou YouTube Live Como eu fiz a votação lá Deu quase empate Quase, quase Mas quem está na frente é Planta vs Zumbi Então eu vou trazer Planta vs Zumbi aí pro canal Fazer uma série, beleza? Espero que vocês gostem E só vamos E eu estou Ontem eu Hoje eu trouxe Ontem quer dizer Eu trouxe dois Dois vídeos pro canal Um de manhã E um de Um de noite, beleza? Agora eu vou estar trazendo dois vídeos pro canal aí A frequência do vídeo vai aumentar Daquele jeito Só vamos Já está chegando aqui no avião Daquele jeito Já estamos aqui no avião Daquele jeito né galera Pesadão Vamos pular pra ver Pular agora Pular agora Pular aí Tem que estar trazendo Daquela casa ali Que sinistro Dá ué louco E eu vou pular Isso me dá causa aqui Daquele jeito Já achei uma arma ali ó Tem gente ali ó Pegar essa bolsa aqui Pegar mais bala aqui Outra aqui Pegou um matinho Pegou um matinho de bosta O outro subiu lá pra cima O outro foi mais esperto O outro aqui pegou um matinho O carinha só pulou aqui Por causa do mapa do tesouro Como eu falei pra vocês galera E a partida é normal hein Só mesmo pra treinar Pra não perder o ritmo Entendeu Aqui eu não escondo nada de vocês Aqui não é grava A partida é normal A partida é ranqueada E tudo Deixa eu exviar aí Exviar lá no começo Pra vocês falarem Que eu não tô mentindo Beleza E só vamos Jogar essa 12 fora Aqui Jogar essa 12 fora Aqui A pequenininha Eu vou jogar fora Vou ficar só com a grande Eu só vamos Lembrando galera Que não foi inscrito no canal Se inscreve Deixa o like Comenta aí O que você está achando Tomara que eu ache Uma arma boa Aqui nessa casa Deixa eu ver Essa arma aqui fora Vamos ver O que tem aqui em cima Preciso de um kit Mano Urgente Eu achei logo um Golete nível 3 MP40 Daquele jeito Nossa mano Nem pra mim achar um kit Mano Na moral Parceiro Lá em cima Parasici 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 o cara trocando tiro entre eles vou tentar chegar lá vou por aqui ó será que morreu algum deles é para ter um kit mano um kit olha só um canota veio aqui não tem nada aqui mano a moral parceiro tô bravo quero um kit de médico urgente urgentemente rápido cadê os carros que ela tava aqui agora galera não precisa consumir uma 14 pessoa aí você chega daquele jeito mata os dois e já era nossa teve nem jeito galera você é louco preciso treinar mais galera vai fazer o que né mas tem dois pelo menos né para não ficar feio vamos fazer o que escolher aqui o do mês do mês só que vem coisa boa mas não vem bolsa nenhuma dessa vez mais fácil tivesse escolhido ouro mas o vídeo foi esse galera espero que vocês tenham gostado aí e como eu falei para vocês fiz uma apontação lá no meu facebook vocês voltaram lá e o que foi mais escolhido foi plantas vs zumbi e talvez já sai um vídeo assim que eu postar isso daqui de noite eu acho que já sai um vídeo do plantas vs zumbi beleza lembrando galera que eu não vou seguir no canal se inscreve aí deixa o like comenta compartilha o vídeo e é isso galera vou indo nessa forte abraço falou fui e e